Um dos maiores IPOs da história da Bolsa está prestes a acontecer. A Redditor São Luís já está em processo de reserva das ações e eu fui estudar o prospecto da empresa para trazer para vocês a minha avaliação sobre a empresa, mostrar alguns números e de forma educativa trazer a minha visão e como eu avalio uma empresa. Para esse vídeo não ficar muito longo, vou trazer algumas das informações que estão disponíveis no prospecto da empresa. É muito importante ler esse prospecto para que você possa fazer a sua análise antes de tomar qualquer decisão. Assim como todos os meus vídeos, esse conteúdo é educativo e serve como inspiração para vocês. Não representa nenhuma recomendação de compra. No final do vídeo vou informar também a programação do IPO e deixar a minha opinião sobre o IPO da Redditor. Mas antes disso já peço para deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Eu sou o Júnior Rafael e esse é o canal Lucrando com a Bolsa. Em 1977, no Rio de Janeiro, foi fundada a Cardiolab, que atualmente é a conhecida Redditor São Luís. A maior empresa do ramo hospitalar da América Latina. Hoje a rede conta com 51 hospitais próprios, 1 administrado e 39 clínicas oncológicas. Além de atuar em serviços complementares, como banco de sangue, diálise e ambulatórios de diversas especialidades. A rede atua em 8 estados mais o Distrito Federal e conta com 8.505 leitos totais e 6.909 leitos operacionais, com uma taxa de ocupação que varia de 75% a 80%. Sobre os resultados disponibilizados no prospecto, eu não costumo avaliar somente resultados trimestrais ou anuais. Sempre busco avaliar os resultados de 5 até 10 anos. Justamente porque nesse ano de 2020 vivemos um período atípico que afetou a grande maioria das empresas. Mas isso acaba sendo passageiro, assim como todas as crises, e por isso não gosto de avaliar nem o resultado isolado, e sim a conjuntura dos resultados. A receita líquida saltou de 4,9 bilhões em 2014 para 13,3 bilhões em 2019, um crescimento de 266,85% na receita. O lucro líquido foi de 322,9 milhões em 2014 para quase 1,2 bilhão em 2019, um crescimento absurdo de 369%. Isso mostra uma empresa com fortes resultados e com um processo de crescimento acelerado. Basta olhar que ao mesmo tempo que a receita cresceu, as margens foram crescendo de forma similar. Algo extremamente raro, porque na maioria das vezes as empresas aumentam primeiro a receita e depois focam no crescimento das margens do negócio. Um dado de alerta em que é importante estar atento é a dívida líquida elevada. Em 2014 esse valor era de 2,2 bilhões e em 2019 passou a ser de 9,9 bilhões, uma alta de 442,2%. Um dado que precisa ser bem analisado antes de tomar qualquer decisão. Os dados dos últimos 5 anos mostram também como a empresa se preocupa em prestar um serviço de qualidade. Onde todas as taxas de problemas ocorridos nos hospitais vem caindo drasticamente, trazendo segurança e confiança para os novos clientes da Red Door. Mais um dado que corrobora com a busca constante na melhoria dos serviços e do atendimento é o crescimento relevante no MPS. Um índice que traz a avaliação dos clientes em relação ao atendimento. A média geral cresceu 26 pontos percentuais nos últimos 3 anos, além da excelente avaliação dos clientes no Google. O mercado hospitalar privado brasileiro é extremamente pulverizado, com 4,2 mil hospitais. Desse total, os 3 maiores, incluindo a Red Door, são juntos apenas 5% do total de leitos. Além disso, é um mercado com uma barreira de entrada alta, principalmente pelos altos custos da operação. Essa alta pulverização no ramo hospitalar privado, somado ao fato de que a população está ficando mais velha e que em 2050 a população idosa deve ser 2,6 vezes maior do que a de 2017, também é possível ver a inversão da faixa etária de 2050 em relação a 2010. Com o crescimento da população mais velha, o setor de saúde deve crescer bastante. Basta ver os dados de gastos com saúde da população de cada faixa etária, onde os gastos da população acima dos 65 anos crescem consideravelmente. Com essas informações, já é possível ter uma boa base dos números da empresa, do potencial de crescimento, do mercado atual e do mercado futuro. Então, segundo a própria Red Door, a oferta, que será totalmente primária, vai ter como objetivo o crescimento da rede, com 50% dos recursos destinados à construção de novos hospitais e 50% para aquisição de novos negócios, o que mostra um alinhamento com o que a empresa já vinha fazendo nos últimos anos. O cronograma para os investidores é o seguinte, o início do período de reservas foi no dia 24 de novembro e vai até o dia 4 de dezembro, que é na sexta-feira dessa semana. O preço da ação vai ser fixado no dia 8 de dezembro e as ações começam a ser negociadas na B3 no dia 10 de dezembro. O valor mínimo de investimento para a pessoa física é de R$ 3.000,00 e o valor máximo é de R$ 1.000.000,00. Grande parte das informações que eu trouxe para vocês nesse vídeo foram tiradas do prospecto da empresa e do relatório gratuito que a Levante Investimentos fez. Os dois documentos estão na descrição do vídeo para quem quiser dar uma olhada. Como eu já disse aqui no canal, não gosto de entrar em IPOs, principalmente pelos resultados enfeitados, digamos assim, para chamar a atenção dos investidores. Não estou criticando as empresas, até porque elas precisam vender seu peixe. E isso só acontece com uma boa apresentação. No geral, acho que é uma empresa muito interessante, com muito potencial de crescimento e que está em um dos melhores setores da Bolsa, na minha opinião. Mas como em todos os outros IPOs, eu prefiro ficar de fora, aguardar os próximos resultados e avaliar como a gestão vai utilizar o capital. Mais uma vez, é bom lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de compra. Trouxe apenas os principais números e informações da empresa e do setor para ajudar vocês no entendimento do prospecto. Todos os números apresentados foram tirados do prospecto da empresa e do relatório da Levante. E a minha grande pergunta é, você que está vendo esse vídeo vai participar do IPO? Se ficou alguma dúvida em relação ao IPO ou à empresa, pode deixar sua dúvida nos comentários, que eu farei o possível para te ajudar. Antes de ir para o próximo vídeo, não esqueça de deixar o like nesse vídeo. É a única coisa que eu te peço. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro dos assuntos relacionados a finanças, investimentos, mindset e empreendedorismo. Espero você no próximo vídeo. Até lá e tchau!